Nina, eu tô muito velha pra pular carnaval, pra ir pra festa, porque eu passo maquiagem, fica tudo aparecendo nos meus códigos de barra, as minhas linhas de expressões, amiga do céu! Não dá! Então, hoje, a pedidos, tá? Eu vim mostrar, ensinar pra vocês como melhorar essas linhas de expressões e deixar a sua base à prova d'água e fixar a noite inteira. Aí você pode festar, pular carnaval, ir pra festa, não é só carnaval, tá? Porque às vezes você tá me assistindo aqui nem época de carnaval, mas você quer ir numa festa, quer fazer uma... ir pra algum lugar, assim, bem maquiada, porque assim, ó, maquiagem, é brilho, olha que bonito que fica, ó, coloca um brilho aí, uma cor e você já fica toda feliz. Então, bora lá hoje pra essa dica que, olha, vocês vão amar! Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Nós vamos trabalhar só a pele, porque o meu olho eu já fiz aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um serum. Eu vou usar esse serum aqui que eu gosto bastante, que é da Younger, tá? É de Reverastrol. Reverastrol é um poderoso antioxidante que vai deixar a gente mais jovem, né? A tudo que a gente quer, né, amiga? Ai! Então, vamos lá! Você vai pegar o serum, presta atenção, e você vai colocar na sua pele, em toda a sua pele, tá? Não é esse aqui que vai deixar a prova d'água. Esse aqui, nós vamos passar pra gente melhorar a nossa pele e já preparar ela pros outros produtos, tá? Então, você vai, amiga, vai passando tudo aí na sua pelinha, no seu rostinho maravilhoso, que eu vou te deixar uma boneca hoje, hein? Ó, não esqueça de passar também no colo, porque a gente vai envelhecendo bastante o colo, né? O colo e pescoço, misericórdia. Então, passa aqui também. Essa semana, eu fiz um negócio que deixou isso aqui sem papada. Eu tenho uma pipadinha aqui. Ó, tá vendo? E nós já vamos melhorar isso aí também. Ó, então, aqui, ó, você vai pegar e você vai passando em todo o seu rosto, tá? São quatro processos pra deixar a sua pele blindada pra durar o dia inteiro. Até você que trabalha e gosta de passar uma maquiagem, fala, não dura nada, a minha base, Nina, me ajuda. Estou aqui, amiga, pra te ajudar hoje, hein? Presta atenção só nisso aqui, ó. Já vai chamando as suas conhecidas, as suas amigas, pra aprender junto comigo como fazer isso. Bom, o próximo passo aqui, presta bastante atenção. Eu vou te dar duas opções, tá? Uma é um pouquinho melhor que a outra. Mas as duas opções são ótimas pra gente deixar a nossa pele à prova d'água. E você tá muito curiosa, né, amiga? Então, vamos lá. Antes, eu quero dar um recado pra você. Um recado pra você que gosta de promoção. Se não tiver no ar hoje, você volta dia 7 que vai dar. Mas se você já quiser comprar, pode comprar, porque está também na promoção. Mas é que vai ter uns combos, uns blocos de carnaval da Younger. Então, você vai poder comprar, tipo, o colágeno que eu uso há quase 3 anos, né? Que são esses sachezinhos aqui, ó. São maravilhosos. Amiga, você não quer ter ruga? Você quer ficar com a unha comprida, o cabelo gigante? Olha aqui, ó. São um sachezinho... É um sachezinho por dia pra resolver o seu problema aí de ruga e linhas de expressões. Aí, você pode achar lá o da latinha, que é um pouco mais em conta. Esse aqui, que é bem mais completo, que ele tem... Tem um... Gente, é tanto benefício. Ai, meu Deus. Você tem que ir lá no site e ler tudo, porque é muita coisa, tá? E daí, tem o Ceros também, né? O Ceros é maravilhoso. Que vai ter nesses blocos. Então, eu vou pedir pra alguém deixar o site aqui embaixo, pra você entrar lá e você conhecer, tá? Se você não comprar hoje, amiga, volta o dia 7, que vai ter os blocos de carnaval. Os blocos de carnaval vai entrar com tudo. Com tudo mesmo. Eu já tô antecipando, porque eu gosto de dar dicas pras minhas clientes. Não, minhas amigas. Que cliente? Amiga! Minhas amigas! As minhas amigas, elas têm que saber as coisas de primeira mão. Então, ó, colágeno, verissol, mais completo que existe, tá? Esse aqui da caixinha, pra você ter uma ideia, ele contém o ácido hialurônico, tá? Ó, a coenzima, que é 10, o silício orgânico, é rico em biotina e com alto teor de vitaminas e minerais. Gente, não engorda. Isso que é bom também, né? Então, já garanta o seu lá no site da Younger, tá bom, meninas? Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês conhecerem. Vamos continuar pra esse tutorial? Que tá fantástico. Você vai usar, tá? Pode ser o Bepantol, tá? Baby, porque o Derma é muito caro. Eu fui lá comprar, o Derma, metade, era mais caro que esse aqui, que é grandão. Então, eu comprei o Derma, que pra mim, falar pra você, é uma coisa, tá? Eu acho a mesma coisa, são os dois, são maravilhosos. E nem tô fazendo propaganda, hein, amiga? Ó, então, se você tiver esse, você vai usar esse. Mas calma que eu vou te dar uma opção, ó. Então, você pega, porque aqui, o que que você tá fazendo, amiga? Você tá deixando a sua pele blindada e hidratada. Que quando dá aquelas linhas, pressões, aquelas marcas aqui, é porque você não hidratou a sua pele. Aí ela vai craquelar e ela vai aparecer as rugas, amiga. Não tem jeito não, viu? Então, ó, pega e blinda ela todinha com o Bepantol. Passa aqui no seu pescoço. Que a gente deixa de cuidar do pescoço. É complicado, viu, amiga? O pescoço envelhece também. Ih, sabia que até a nossa orelha envelhece? Então, você sempre passa um cremezinho aqui, ó. Eu esqueço, confesso. Mas é bom, viu, gente? Aí, se você não tiver o Bepantol, usa essa vaselina aqui, ó, em gel. Que também dá certo, mas eu prefiro o Bepantol, tá? Então, vamos lá. O que que você vai fazer agora? Você vai passar a sua base da cor da sua pele. Você pode passar a base que eu ensinei aqui na página. Você pode pegar uma outra base aí, de uma marca que você gosta. Tenho várias aqui, viu? Xing Ling, essa Ramona aqui eu gosto bastante. Tenho várias, mas eu tenho olheira. E é por causa da minha idade. Porque aqui, ó, a gente vai perdendo a gordura nessa região. E vai dando olheira, amiga. Então, você sempre tem que passar um negocinho aqui embaixo das olheiras. Pra dar uma melhorada, ó. Então, eu passo um corretivo mais claro aqui, tá vendo? Aí, agora, eu posso... Eu vou vim com a minha base. Não, eu vou vim com essa aqui. Deixa eu ver se tem um pouquinho aqui ainda, né? Essa aqui, ó. Eu gosto bastante. Isso aqui é da... Deixa eu ver que marca aqui é. Acho que é boca rosa. É boca rosa, tá? Então, aí, eu venho, passo aqui, ó. Passo aqui. Olha como que vai ficar top. E calma que tem outra... Tem blindagem ainda. Não acabou, hein? Para de ser desesperada. Assiste esse vídeo até o final. Eu tenho mais um recadinho pra vocês no final, hein? Um top. Top das galáxias. Vamos lá. Então, aí, o que você faz, amiga? Pega... Pra deixar mais suave, mais natural a sua pele, eu recomendo você comprar um buchinho assim, bem fofinho. Ó. Ela vai deixar a sua pele mais natural. Ó. Olha só como que fica. Porque quando você puxa, você parece que fica até mais velha. Ai, misericórdia. Não quer ficar mais velha, não, né? Nem mais nova. A gente quer aparentar mais jovem. Só isso, né? Não parecer mais nova? É. Também, né, amiga? Tudo tá valendo, né? Olha aí. Então, você pega, ó. Vai dando batidinhas. Porque vai deixando a sua pele muito top. Olha aqui, ó. Ó, 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 amiga. Vai passando aqui no pescoço, no colo. Pra você não ficar diferente também, né? Pelo amor de Deus, né? Olha aqui, ó. Vai passando, batidinha. Pra deixar, assim, ela bem... Bem suave, não ficar aquela coisa, assim, parecendo que você passou uma secorrida na cara. Ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. Olha aí, gente. Eu tô ficando top, hein? Aí, essa parte aqui, assim, ó. Que você vê que você precisa fazer um acabamentinho melhor. Pega um pincelzinho, ó. E vem fazendo um acabamentinho aqui, ó. Tá vendo? Já vou te explicar porque aqui ainda parece que não cobriu a olheira. Porque você tem que fazer um negocinho depois, amiga. Presta atenção, tá? Ó. Então, eu coloquei aqui uma base, tá bem clara, porque a luz aqui tá clareando. Mas é uma base bem parecida com a cor da minha pele. Ah, mas eu tô muito branca. Então, você vai pegar um blush. Eu vou usar esse blush líquido aqui, ó. Ó. Vamos sair aqui. Nada parecendo palhaço, pelo amor de Deus, né, amiga? Ó. Ó. É suave. E aqui pra cima, ó. Pra puxar, levantar. Ó. Levanta. Vem aqui, ó. Ó. Levanta o seu rosto. Tá vendo aqui? Olha aqui que lindo que fica, ó. Levanta o seu rosto. Ó. Tá vendo? Esse lado parece que ficou menos? Ficou menos. Vamos pegar a mão um pouquinho aqui, né? Eu tô sem óculos, amiga. Não enxergo muito não, hein? Vocês sabem, né? Eu sou dessa, né? Que faz maquiagem sem óculos. Aí, o que que eu faço? Eu sempre passo um pouquinho aqui, ó. Do lado, pra dar afinado na nasa, né? Porque a nasa é grande, amiga. Olha o tamanho da nasa. Ó. Aí, passa um pouquinho aqui. Vem aqui. E se você quiser, é... Você tiver um pó mais escuro, passa aqui, ó. Porque o pó, ele pega e ele disfarça. Se você passar aqui e fazer um contorno de pó mais escuro aqui, ó. Ele... Eu não vou fazer aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Mas você passa aqui, ó. Que disfarça. Isso aqui é... Minha... Que do céu! Aí, o que que você vai fazer? Pra finalizar essa maquiagem, deixa ela muito top. Peraí que eu vou passar o batom, que eu tô me sentindo o Gasparzinho aqui, ó. Vamos lá. Qualquer coisa, você passa a mão aqui, vai dando a batidinha pra você acertar, amiga, ó. Se não tiver de acordo com o que você quer, vai passar na mão aqui, assim, ó. Olha aí que bonitinho que vai ficando. Quer ver como vai mudar? Não existe negócio... Ai, eu tô velha. Não existe, tá? Que manevelha. Ó. Tô velha pra pular carnaval? Tô velha pra passar maquiagem? Amiga, manevelha. Nunca ouvi falar que tem que ser jovem pra pular carnaval, passar maquiagem. Não existe isso. Hum. Tá vendo? Já deu uma cor. Olha aqui. E agora? O que que você vai fazer? Você precisa selar isso aqui pra durar mais. Como que você vai selar? Você vai pegar um pó solto, tá? Ó, esse aqui é da visela. Você vai pegar um pó solto. Presta atenção. Ele tá bastante aqui, né? Mas se eu passar, vou virar o Gasparzinho. Então, você vai fazer assim, ó. Pega aqui e você bate, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aí você vem e passa aqui. Por quê? Quando tá brilhoso aqui, ó. Dá a impressão que tá brilhando, tá com olheira. Então, olha aqui, ó. Eu vou até pegar e passar com a mão aqui pra você ver, ó. Vou pegar aqui. E você tá vendo? Eu tenho linha de expressão e não tá parecendo a linha de expressão. Olha aqui, ó. Ó. Porque eu selei com pó e eu passei um produto antes na minha pele. Ó. Tá vendo? Faz isso no rosto inteiro. Sela a sua maquiagem. Você costuma usar maquiagem? E você pula carnaval? Como que tá aí a sua programação pra carnaval, gente? Hã? Me conta que eu quero saber. Eu acho que vai ter bastante gente que fala que não pula carnaval. Essa é a minha opinião. Não sei se é verdade ou não. Então, eu quero saber. E pra finalizar tudo isso, tá? Ó. Coloquei até um brilho aqui parecido com a maquiagem. Ó. Coloquei uma coisa aqui de brilho. E tô pronta, gente. É uma senhora que vai pular carnaval, que vai pra uma festa. Bom, pra uma festa eu acho que eu colocaria um marrom aqui e um begezinho aqui embaixo, que ia ficar top. Se vocês quiserem que eu ensino essa maquiagem aqui depois, vocês me falam, tá bom? Nós vamos passar um fixador de maquiagem no final pra fixar mesmo, tá, gente? Qualquer fixador que você tiver aí. Nossa, Nina. Chega o trem. Colou na tua cara. É isso que nós queremos. Amiga, nós queremos que cola aqui pra gente brincar, dançar a noite toda. Então, se você quer os cernos que eu uso, tá? Se você quer os colágenos que eu tomo, eu tomo, eu recomendo, tá, amiga? Se eu recomendo, você pode saber que é bom, tá? Tem um cupom de desconto sempre, meu, NINA DELA ROSA 10. Pode ser que agora que você tá assistindo, eu tenha até uma promoção de 15. Mas se não tiver, põe a NINA DELA ROSA 10, tá? Ou se não, você já compra os combos, os combos blocos de carnaval que vai tá no ar. Se não tiver hoje, amiga, calma que vai entrar, eu aviso lá no meu Insta. Gostaram dessa dica de hoje? Quer mais dicas assim? Me fala que eu trago aqui pra vocês. Um beijo no seu coração. Eu amo muito vocês. Até o meu próximo vídeo. Tchau!